Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Itamar tá aqui O Itamar tá aqui, Leozinho Brota, cara, você não corte Me diz onde você vai que eu vou barrendo Gata, me diz onde você vai que eu vou barrendo Levando a vida no freestyle, mas sobrevivendo Levando a vida no improviso, mas sobrevivendo Enquanto isso, observo o mundo lá fora Enquanto isso, aprendo com ela mais que escola Enquanto isso, eu canto e ela rebola E depois disso, a gente vê que não se enrola Enquanto isso, observo o mundo lá fora Enquanto isso, aprendo com ela mais que escola Enquanto isso, eu canto e ela rebola E depois disso, a gente vê que não se enrola Porque você não vem mais perto Fica, tá, tá, passei, tá, tô lá fora Eu me chamo de... Eu me chamo de hora Segura na mão, vamos embora Me diz como você faz pra ser tão brinda Tô com saudade, roda a peça, entendeu? Tô dando espaço e nos deixa, tu se aproxima Tô dando espaço e nos deixa, tu se aproxima Me diz onde você vai que eu vou barrer Gata, me diz onde você vai que eu vou barrer Olha o preto e o príncipe E aí preto, dá um salve O leve E o baby, ele falou Salve, Fepaxê, tudo ao vivo, hein E depois disso, a gente vê que não se enrola Enquanto isso, eu observo o mundo lá fora Enquanto isso, aprendo com ela mais que escola Enquanto isso, ela rebola Olha ele aí, Leozinho De Leozinho, mandou um salve Tudo ao vivo, tudo ao vivo, tudo ao vivo Tudo ao vivo, tudo ao vivo, parceiro A banda virou da banda que do nada, rapaziada, né Vai, vai, continua assim, continua assim, filha de cantaminha, vai Vai, vai Evoque 2020, deixa os moleque viver Cordão de ouro maciço e o pulso ao demapiguê Até as que não queria na antiga Hoje liga e comenta pra amiga Que o sonho é me ter, então calmou Que a romcaria só tá começando Mansão e ecoparco, os favela comprando Minha lancha tá guardada, a marina ligando Vida de empresário novo, eu tô me acostumando Respirando outros ares, vivendo a vontade Isso é fruto dos meus planos Tô fazendo grana sem esforço Na mansão, tá tendo o cofre e tá sempre engordando Tá multiplicando o que elas implora querendo roubar E louca pra ganhar aposentadoria E aí Tirene, eu tô fugindo de relacionamento Off com amor, com pacotaria Com as primas, vida mansa, elas me sugam Eu sugo elas, tô nebendo Terra da garoa, onde conta em gastar dinheiro Barra funda no caribe, hoje o couro tá comendo Vai rolar salseiro, vai rolar salseiro Eu tô vivendo, eu tô querendo mais Na malandragem eu fui lá pedir um pique Saquei do pé aqui, olhei no minuto Na xime que é meia-noite Eu convidei pra minha suíte Nem preciso de ideia Ela sentou pros menor xime E a noite toda, ela puma Tá boa, tô com tia morena A loira sentando Pra beijar na boca E uma beijar na boca E vai tirar na roupa E vai Agora, fora, fora, fora Vai, o pai puxou a minha, viu? Você viu, né? Exato Com foda Só salve, rapaziada Tudo ao fim, velho, tá vocês aí, ó Não mais do que mais aí, né, não sabe? Vem dancer também, tá lá A resenha aí, ó Dá uma nostalgia, cara Vamos puxar Tira, velho Aí, puxar Puxa aquela lá, ó Mano, assim, os caras vão ligar a cachorra da G2, pra lá É Isso aqui, velho É, isso aqui, velho Deixa eu ver se dá, tem tremedeira, né? Não, é, tipo... Deixa eu ver se dá, né? Tem que fazer as suas terapias, né? Terapia, tem que fazer O que você quer, louco? Não, 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 nada Salve, salve, DJ Benco Salve, salve, iguinho da CT Vamos fazer a nossa, hein? É o iguinho da CT Salve, 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 salve Fone, que são RJ, São Paulo Ainda, pô Salve, 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 salve Em frente com a ladrinha Eu aproveito os meus momentos Salve, eu vou com o vento Pensamente eu tô vivendo, eu vou E o perigo pra mim é combustível Aproveito os meus momentos Salve, eu vou com o vento Pensamente eu tô vivendo, eu vou O perigo pra mim é combustível O perigo pra mim é combustível O perigo pra mim O meu momento E aquele que vem sentimento Pesta pro meu coração E sempre me traga e teto Chama a glória, tem a história As lutas pra contar o tempo E mora no meu marido Verdade, não se calhar E vai nos parar jamais Só quero viver na paz Na paz Supera na pista Segunda, sexta-feira Só faz a bola Supera na pista Nego, na vida Na vida Sim, 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 sim. E as nove? E as nove? Manda uma obra aí. Várias nove, hein? Várias nove, várias nove. Vamos, né? É, vamos mandar mais os caras aí, pô. Só pensando já fez, mano. Ó, louco, que voz foda. Seu drag, seu drag é foda. Manda outra. Vamos ver aqui mais. Vixe, mano, você veio aqui, mano. Os caras estavam aqui copiando. O cara tem, mano. Ele tem o caderno de... Tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca, né? Não, o cara é porra. O que ele tá mandando é tudo dele. Ele é? É tudo dele aqui, né? Tudo dele. Aqui o homem esquece, pô. Aqui o homem, se eu falar aqui os hits... Nossa, eu fico lá no interior lá com o homem. Tem hora que bate umas... Se bem que agora é uma... O bagulho lá, deu uma polêmica lá, seu bagulho com o outro lá. O bagulho, é bom que o mano, ele traz sentimento no encadar. O que ele faz, velho? Tô no... Agora tá em processo agora. Eu já não posso nem mais falar do bagulho, né? Agora meteu marcha mesmo no processo agora. Já notificou os caras. Agora o bagulho tá em andamento. Agora tem que esperar. Vambora, molequinho. É, entendeu? O bagulho é... É, 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 é justiça, entendeu? É. Ele não quer vir, não passa. Não vai ser como você chegar no cara que também vai querer... É, 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 é... É, 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 é... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.